Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Estados, canal RDK Pinturas, e antes do vídeo começar você já sabe, deixa aquele like, se você não for inscrito se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do canal, viu? E você já sabe do nosso curso paredespintadas.com, o link está aqui na descrição, se você quiser ser um verdadeiro profissional na pintura, pegar grande serviço, elaborar um serviço de primeira mesmo, não fazer um negócio fino, tem aí, se você quiser fazer parte desse curso, só aqui clicar aqui embaixo aqui no link da descrição, vai estar escrito link do curso aqui embaixo, você clicando você vai ver parcelinhas pequenininhas, que eu sei que cabe no seu bolso, que o primeiro serviço que você fazer, você já paga ela tranquilo, esse curso. Então, hoje eu quero mostrar para vocês aqui, uma ferramenta aí, que eu ganhei, não foi a Atlas que me mandou, quem me deu foi uma loja de tinta aqui da cidade, a Emporio das Tintas, foi os caras lá que me deu, vou mandar um abraço aí em especial para o Juliano e para o Bruno, os donos lá que deu uma forcinha aí, me deu essa ferramenta para mim estar fazendo o teste. Estou aguardando para mim, foi esse Big Roll aqui, gigantesco, esse anti-gota, junto com esse garfo deles aqui, é um garfo duplo, e essa bandeja aqui. Vou fazer um teste aqui, vamos ver realmente o rendimento. Então, já vai deixando o like, por favor. Então, vamos lá, primeiramente, eu vou fazer aqui a montagem do rolo, do canho, ó. É gigante, hein galera? Vamos, vamos lá. Aí entra facinho aqui, eu pensei que ele entrava com uma pressão. aqui, vou soltar um lado, opa, ó. Vou soltar o outro. Aí, pressiona aqui, empurra ele, empurra ele aqui na barriga aqui, aperta um, apertou o outro, aí tá pronto o rolo, aí ó, mas acho que ele ficou meio, meio, tá soltadinho aqui para ele correr mais. Aí, ó, então você não pode apertar ele muito. Aí, ó, para ele aí, ó, correr belezinha. Aqui, ó, não dá nenhum jogo, bacaninha. Vamos pôr a tinta ali, meter ele no extensor agora, hein? Vamos ver de qual é que é esse aqui. Aí, montadinho. Ele aqui é de rosca, o cabo é curtinho, então ele dá uma firmeza bacana. É, a gente que alguém fala, ah, vai falar, ah, mas ele tá dando a segunda mão na sujeira aqui, não sei o quê. Isso aqui ainda, é, vai três mãos, a gente tá ainda na fase de catar os defeitos. E eu vou avisar aí, antes que alguém deixe algum comentário desse jeito, mas aqui tem um salva-piso, um negócio bem bacana no chão, que vem da qualquer hora, eu vou gravar um vídeo para vocês aqui, ó, um protetor de piso excelente. Então, agora o vídeo... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.